O Brasil hoje está comemorando aí o dia de Nossa Senhora Aparecida, dia das crianças, como bem disse o Luquinha no começo do programa, a pureza dentro do coração de cada um de nós, né? Que seja a maior bênção que recebamos aí de Deus. E aqui no estúdio a gente está falando sobre praia, verão, colocar o corpão pra fora e muitas vezes tem aquelas marquinhas de estrias, celulite, mesmo uma tatuagem que você quer tirar e não sabe como. A biomédica Michele Lourenço está aqui com a gente e o Luquinha tem uma participação ao vivo, né Lu? Pois é, que coisa boa estar aqui no feriado conversando com a Valdirene Evaristo ao vivo pra falar sobre estrias, é isso mesmo? Você tem estria, Val? Tenho sim, eu tenho desde quando eu era adolescente eu tenho estria e depois que eu engravidei eu também apareceu mais estrias ainda. Tá, eu fiquei sabendo se tem estria na perna, no bumbum, né? E você quer entender um pouco sobre esse tratamento, é isso? É, então eu queria saber se tem um tratamento natural que tira a marca de estria e se esse tratamento é definitivo, assim como as marcas de espinha que eu também tenho. se existe um tratamento natural pra esse tipo de probleminha, né? Perfeito, Val. Quando a gente fala tratamento natural, muitas vezes é a pessoa que aprende alguma coisa que ela possa passar em casa, né? E eu não sei também se são coisas que são realmente efetivas pra ter um resultado bacana. Não, porque, até porque a pele, ela só deixa penetrar dentro dela aquilo que ela entende e reconhece. Então, vamos supor, o pessoal fala assim, ah, vamos colocar mel com açúcar, vamos esfoliar. Não vai adiantar nada, porque a gente não tem a molécula do mel, não tem a molécula de açúcar. Então, caseiro assim, não tem. Tem que realmente fazer aquele laser que a gente já mostrou, não é isso? Exatamente, é. Ela comentou sobre manchas de espinha. É o mesmo tipo de laser ou é diferente? É diferente. Ah, é diferente. É, porque quando a gente fala em cicatrizes, a gente trabalha o mesmo laser que a gente trabalha as estrias. No caso de manchas, a gente trabalha um outro tipo de laser, que aí esse vai procurar melanina na pele dela. Perfeito. Então, agora essas estrias que ela falou, a última perguntinha, ela tinha perguntado se realmente estira 100%. Tira? No caso do laser, sim. É mesmo? 100%? É, porque a Val falou que ela teve desde quando era adolescente. Geralmente, essas estrias são do estirão, que a mulher geralmente está estirando na adolescência. Então, geralmente são as estrias horizontais. São as mais fáceis de estirar. Ai, que bom, Val. Então, é uma excelente notícia para você, mas tem que procurar, né, só uma pessoa realmente preparada para fazer isso. É, porque é o seguinte, Val, esse negócio que você vê de creminho que tira estria, é tudo Photoshop, viu, filha? Até eu fico com a cara da Angelina Jolie no Photoshop. Então, presta atenção, tá? Bom, a gente vai virar um pouquinho o nosso assunto, porque hoje também é dia de conferir como é que a tecnologia inovadora pode ajudar no diagnóstico de doenças. Hora de corpo e vida. Eu sou a doutora Ana Carolina, cirurgia geral e endoscopista, e hoje nós vamos falar sobre o Estreta, que é o tratamento da doença do refluxo por endoscopia. A doença do refluxo, ela atinge mais ou menos 40% da população e ela se caracteriza com dor no peito, queimação, sensação de azia, empachamento. Antes do aparecimento do Estreta, essa terapia endoscópica, a gente só tinha duas opções. Opção clínica, com uso de medicamentos tipo omeprazol e mudanças de hábito, como não deitar logo depois de se alimentar, enfim. E a opção cirúrgica, então o paciente ficava com uma coisa ou a outra. O Estreta já há mais de 10 anos está presente nos Estados Unidos e há um mês chegou no Brasil. Como que ele funciona? Através da endoscopia sob sedação, a gente consegue introduzir uma sonda e por emissão de radiofrequência, nós conseguimos estimular o músculo que tem entre o esôfago e o estômago, que nas pessoas que sofrem de refluxo está enfraquecido. Então, nós conseguimos fortalecer esse músculo e até 90% dos pacientes se beneficiam melhorando os sintomas e até ficando sem os remédios habituais do tratamento da doença do refluxo. O Estreta é um tratamento endoscópico, feito sob sedação, dura mais ou menos 45 minutos e é feito aqui na clínica mesmo. Saiba mais em www.angioscope.com.br ou diretamente na clínica Angioscope. Obrigada. Daqui a pouquinho a gente vai viver naquela época daquele filme Elipchum, que passa... Tchum, tchum, escane, pronto, limpou tudo, está tudo certo. Estou impressionada. Eu já tive que fazer a cirurgia diária de ato, se eu soubesse, né? Porque agora também chegou agora com a doutora, né? Mas eu já tenho ido lá fazer com certeza. Fantástico, né, Luquinha? Então, o pessoal ao vivo para conversar com a gente. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde, Solange. Boa tarde, Luquinha. Oi, linda. E boa tarde, doutora. Olá, Brata. Quem está falando? É a Fátima de Santana. Ô, Fátima, obrigado pela participação. Fica à vontade. Eu amo para vocês, adoro vocês, amo vocês. Ai, que linda. É que o meu filho, doutora, ele tem muitas tatuagens no corpo, então eu queria saber como que faz para tirar, porque ele já quis tirar, mas não sabe como tirar. Beleza. Enquanto ela responde, minha linda, a Gabi vai colocar umas imagens aí de uns aparelhos tirando aí a tatuagem, né? Como é que funciona, doutora? É, no caso, a gente vai usar uma ponteira específica. Geralmente, ela dispara 10 disparos por segundo. É essa daí que a gente está vendo, né? Isso. Ela vai tirando, ela procura o pigmento dentro da pele. Geralmente, as cores mais escuras, como o preto e azul, saem muito mais rápido que as coloridas. A vermelha e laranja demoram um pouquinho para sair e a amarela é a mais difícil de tirar. Na sobrancelha só, quando fazem errado. E fica azul, fica parecendo a mortícia. Ou algum profissional que erra, a gente também tira para poder refazer esse trabalho, né? E quantas sessões são necessárias no caso de tatuagem e micropigmentação? Ó, no caso de tatuagem, vai depender muito do tamanho da tatuagem, da cor da tatuagem e aonde foi implantado esse pigmento. Tá. Então, assim, varia muito um X de coisas que vão englobar isso. Tá. E vale a pena lembrar também o seguinte, que não é, ah, saí, fiquei com a pele lisinha. Não, vai ficar um negocinho. 100% lisa, até porque chega uma hora que fica só uma sombra e o laser não encontra mais o pigmento para ele fragmentar. Porque o que acontece? Ele fragmenta o pigmento da tatuagem e esses fragmentos a pele reabsorve, o organismo reabsorbe. Entendi. Então, não é 100% no caso da retirada de tatuagem. Não, aí no caso fica uma sombrinha e esse resquício de pigmento a gente tira com um bom aparelhinho cauterizador. Ok, então, Luquinha. Legal, né? Sol, sabe aquela piada que nunca teve graça e que faz até virar palhaçada a nossa justiça? Olha, Ana Carolina Jatobá, condenada pela morte da enteada Isabela Nardoni em 2008, deixou o presídio para aproveitar um benefício da lei a saída temporária de presos no dia das crianças. Aliás, outra beneficiada foi Suzana Ivo Ristofen, que a gente vê nas imagens aí, que matou os pais em 2002. É palhaçada, Solana? Não, o Brasil funciona assim, você pode roubar, você pode matar, você pode atirar o filho pela janela, dar pancada na cabeça do pai e da mãe, que você passa uns dias hospedada no presídio, no caso delas em Tremembé, e depois vai passear, está tudo certo. Chega a ser revoltante mesmo, né? É. E no próximo bloco a gente comenta com vocês que o Legislativo tem palavra final para suspensão de parlamentares e daqui a pouquinho também é aquele momento bom demais de a gente conversar, aprender mais, mas agora, que bom a gente receber carinha, viu? Oi, Luquinha, oi, Sol. Estou aqui bordando e assistindo vocês. O programa de vocês é ótimo. Um beijo. Maria de Nazaré Maria me cativou